Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, não tem mais nada pra fazer no servidor igual, galera. Só tem que fazer sala pra poder pegar... Tava fazendo sala, na verdade, pra poder pegar o refinador de titânio, né, tropa? Tem 4 caras de titânio na base, só que não tem o refinador pra refinar, né? Então o Pratina aqui, galera, disse que vai sair do servidor e avisou aqui na rodada de guerra pra quem chegasse primeiro lá, ganhava a base, né, tropa? Eu falei pra ele, não, me dá só o refinador de titânio, que é só o que eu quero, né, tropa? Então daí, ele disse que tinha lá na base, vai me dar a fórmula e aí eu posso chegar aqui na base e colocar pra refinar, né, tropa? Vai ser muito bom. Cadê, ó, já tô aqui no... Eu acho que me dou a base aqui no gabinete. Opa, já pegar o titânio, steel que eu tô precisando também. Bom, como ele falou na rodada de guerra, galera, então vai encher de gente aqui, né? Então tem que sair daqui meio vazado, ó. Aí, ó, já aprendi a fórmula do refinador de titânio, né, tropa? Já falou pra mandar um abraço pro filho dele de 8 anos. Então mandar um abraço aí pro Ângelo. Ângelo Platinovski, cê tá bom, bem. Mandar um salvo pro Ângelo aí, né, bem. Bom, galera, então é isso aí, ó. Já chegando aqui na base, já vamos começar a upar a base toda pra titânio, né, tropa? Ainda vai sobrar bastante titânio, dá pra upar a base até a sumiação pra titânio, dá pra upar tudo aquilo bem. Naquele raid, só em dois raids que a gente conseguiu raidar, galera, nós já conseguimos aí 4K de steel, né? Nem precisar... De steel, não, de titânio, né, tropa? Nem precisar farmar titânio, né? Apesar que ultimamente eu tô precisando farmar, né, tropa? Porque não soubeu padrão mesmo, por exemplo. Você tem que farmar muito, tropa? Você raidar toda a base que você raidar, o máximo que eu consigo sempre, muita gente não farma, né, tropa? O titânio. Só depois que começa a achar o refinador, né? E até porque no seguro padrão dá até preguiça, né, galera, você farmar titânio. É 7 de titânio por cada pedra, galera. Então dá uma preguiça sim, bem. Pô, galera, ainda compensa sim você... Ixi, a gente tem que poupar pra steel aqui ainda. Ah, galera, vou ter que farmar steel agora, mas não é possível. Ó, vou upar tudo que tiver de... Tem que poder ir upar pelo gabinete, né, tropa? É muito mais fácil. Bom, galera, agora vamos esperar o seguro também e dar essa unigone com 48 horas, né, que cai a medalha. Ó, eu achei uma base aqui pra raidar, galera, mas aparentemente tá entrando em decay também, né? Então não sei se o Pratinosos com certeza já deve ter quitado o servidor também. Mas só que não tem muito tempo não, né, tropa? Porque eu passei aqui nessa base antes. Pra mim, eles estavam até upando a base por fora aqui pra ferro. Fonseca, Manguelo, Magrel, sei lá o nome deles. Eu tô entrando em decay já, galera. Então vamos raidar aqui, né, tropa? Eu vou usar bomba óleo só, né? Já tinha fabricado na base. Tá, mano? Achei que com duas quebrava. Eu acho que eu coloquei uma só, né, tropa? Bom, sei lá, nem sei quanto que eu coloquei. Ah, eles estavam com preguiça de farmar aí. É só a pedra que tá entrando em decay, tropa. Eu acho que eles não quebraram o loot, não. Bom, pelo menos é a esperança, né, galera? Que eles não tenham quebrado o loot, né? Tem a quebrada... Tem a só sair do servidor. Vamos ver, galera. Aqui qualquer gente não vai gastar pouca bomba, né? A barra entra em decay, então não faz muita diferença, não. Só tô encablar com o tanto de bomba que eu tô usando aqui numa parede de pedra, meu Deus do céu. Você tá em... A metade da... Da... Da manjo, né? A metade da vida da parede já foi... Ah, não! Ai, galera, coloquei uma dinamite, pelo amor de Deus. Ô, alfa, viu? Ah, aqui tá fazendo cortinagem, bem. Sempre, né, tropa? Sempre. Coloquei uma dinamite na parede, meu pai do céu. Até na arma eu quebrava a parede. Aqui, ó. Vamos tirar a mira aqui pra gente bugar a mira. Opa! Isso, tem mais duas paredes de caiminha, galera. Meu Deus. Ferrou. Tem mais duas paredes de caiminha. Ó, aqui não. Aqui dá no luxo, ó. O gabinete deve estar naquela porta aí, tropa. Vamos quebrar aqui mesmo. Agora vai faltar um da dinamite, né, galera? Porque eu trouxe a dinamite já meia contada, né? É platino, né, bem? Platino sempre fazendo platinagem, tropa. Sempre, sempre. Nunca deixou de fazer platinagem. Platino! Ah, platinagem, bem. Por causa do bomba óleo, vê se quebra também, mas vai quebrar sim. Beleza? Ninguém no repórter agora. Nossa, força vazia. Bom, tem baú ali, né, tropa? Vamos ver o que a gente consegue, né? Tomara que eles não tenham quebrado o luxo, né, tropa? Jogado o luxo fora, né? Fora tudo vazia. Armário só tem máscara. Ixi, olha o nome das camas aqui, tropa. Ah, tropa, eles sabiam que alguém ia raidar, ó. As platinas, desgraçado. Caí na deles, tropa. Deixaram a base aqui só pra poder alguém raidar mesmo, ó. Olha pra vocês verem o nome das camas. Olha aí o nome das camas dos caras, ó. Meu pai amado. Ah, não, não acredito nisso. É, caí na deles, tropa, não. Bom, galera, vocês viram ali no nome das camas? Uma cama tava escrito bobo. A outra tava escrito kkkk. E a outra tava escrito kkkk. E a outra tava escrito kkkk. Já sabe, né, Ben? Prejuízo. Platin! Então os platin já sabiam que alguém ia raidar, galera. Não tem jeito. Bom, mas eles fizeram a mesma coisa que eu faria, né, tropa? Se eu fosse quitar o servidor, né? Eu também faço sempre a mesma coisa. Eu tiro o luxo dos baús. Deixo o luxo no chão, né, tropa? O luxo sumir. E deixo os baús lá com cadeado, né? Pra galera ficar doida achando que pegou o luxo. Beleza? Só quebrar aqui. Se tiver pelo menos ferro, galera. Pelo menos ferro que tiver no gabinete que eles deixou pra manter o gabinete. Quebrou. Eu até gostei desse gabinetezinho aqui, tropa. Eu não gosto de skin de gabinete não, mas essa daí até... Ué, mas só tem pedra no gabinete? Por que o ferro não entrou em decay? Nem o Steel não tá entrando em decay. Ué, galera, não entendi essa não, hein? Aqui não adianta nem olhar luto, não, tropa. As galera já era. Aqui não tem luxo nenhum, não. Então vou ver se tem alguma coisa pelo menos. Pra gente triturar aqui, né, tropa aqui, ó. Pra pegar o Steel, pelo menos, né? Porque tá complicado. Ó, tem alguém aqui fora, galera. Tem lá, ó, tem alguém do lado de fora da base. É, galera. Tem uns caras aqui fora. Tá só esperando eu chegar lá no carro. Quer ver? Quer ver? É só eu chegar no carro, os caras não metem bala. Acelera, 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 vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Acelera, acelera, entra no carro, ó. Entra, 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 entra. Sabia, Laura, sabia que ele tava indo pra eu entrar no carro. Isso, as botas, vai, recarrega, agora você morre. Morreu a botas. Entra no carro, pelo amor de Deus. Pra ele atirar, na hora que ele for recarregar, ele morre. Encher a vida enquanto isso. O cara tá de AKM, ó. AKM é muito apelão, tropa. Gente, parece que eu tô lagado. Agora não é possível. Uma hora dessa eu lagar, meu Deus do céu. Atirou o combustível do carro. Oi, Pati, super, liberada, 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 morro a bosta. Platina, respeita alguém. 84, 92 na testa. 84, 92 na testa? Não, tomou 2, 84, deu 108. Oita, Platinóvig, é isso que é conta, menino? Aprenda a fazer conta com a Alfa, Platinóvig. Fala comigo, bem. Eu acho que aprendi a fazer conta com a Dilma, tropa. Bem, mais 10 é 20. Mais 19 não é 20, né, bem? Platinóvig. Bom, galera, eu vou lá levar esse livro pra baixo. Eu tenho uma cama aqui. Depois eu volto que eu dou a liberação, só... Só ui pra essa base. Olha, o cara tá aqui de novo. Capaz de ele voltar aqui com arma e acabar me matando com o bazuco, alguma coisa. Então eu vou levar esse loot aqui lá pra baixo. Levar o loot não, levar pelo menos o loot de Heideng, que eu tô travado. Bem, tropa, eu tinha a cama aqui na base. Eu voltei aqui só pra poder uipar mesmo. E meu loot que eu tava travado, eu levei pra baixo também. Se caso eu morrer, eu saio aqui no chão, né. Então, não tem esse perigo. Beleza? Eu tô aqui na falando aqui na rodada de guerra, que eu vou fazer carrinho desse do carro. O cara não tem nem vergonha na cara de falar isso, né, tropa. Dois contra um e ainda fica falando merda. Ô, meu Deus do céu. É igual os caras que o Alpha vai raidar o clã deles off. Ai, só raid a off. Ah, tá. Vou raidar solo com um clã online. Mas ô, Platina, bumbum. Deixa eu jogar, Platinóvig, pelo amor de Deus. Platina! Já aprendeu a jogar hoje, Platinóvig? Bom, galera, então é isso aí. Infelizmente aqui, o capaçou o dia, né, tropa. A medalha já caiu. Infelizmente, não consegui gravar o PVP da medalha pra vocês, tropa. Eu nem esqueci da medalha, então eu tava lembrando. Só que pra mim, galera, a medalha cairia com 48 horas, tá, no servidor blood. E aí, eu entrei agora aqui, tropa. Só que já tem meia hora que a medalha caiu. A medalha caiu exatamente com 52 horas, tropa. Olha isso. E a medalha já tá na base de alguém, ó. E eu acho que é até na base dos caras que eu doei o loot pra eles lá, ó. E eu nem consegui gravar o PVP da medalha pra vocês, tropa. Eu farmei a roupa de steel tudinho, galera. Fiquei full steel. Pra poder ir lá no drop da medalha, pra poder trocar aquele PVP, né, galera. Pra mostrar pra vocês o PVP da medalha. E infelizmente, não consegui, galera. Tava no outro servidor, como eu falei pra vocês. Eu tô em mais dois servidores, né. Tropa esse servidor em mais dois, né. Tava em quatro. E aí, galera, acabei esquecendo. Agora, no final do servidor aqui, galera. Antes de sair, eu já vou doar a base com os platina. E vou... Eu saí com o luxo que eu tava pra trocar PVP com os platina, né. Tava todo mundo chamando. Vamos trocar PVP, bora trocar PVP. Então, o Alpha veio. Meu carro tava pegando fogo aqui, galera. Porque eu fui lá no drop da medalha. Pra chamar os caras pra trocar PVP. E eles me deram a base do carro no meu carro. Só uma, bem. Aquela... Ó a platina aqui, ó. Oi, platina, surpresa! Volta aqui, meu filho. Liberta, liberta. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Eu tinha uma igual bosta, mano. Ih, respeito, Alpha. Mostra lá o prato novo aqui. Eu não vou pegar o luxo dele, não, galera. Deixa eu dropar de... Deixa eu dropar de logo essa M4 aqui. Aí, ó, o luxo dele. Ah, tá de... Vou pegar o luxo dele aqui, galera. Pra ele pegar o luxo de volta. Deixa o luxo dele no chão ali. Meu carro ficou travado. Ela não conseguiu entrar no meu carro mais. E agora eu vou ir lá na... Vou ir lá. Tô aqui na... Crudio, olha, tropa. A platina falou com a minha equipe pra trocar PVP. Pra gente brincar, galera. Antes de sair do servidor, tá? Aí também acho que já vai sair. Ainda vai ficar aqui gastando um pouquinho de luxo, né, tropa. E aí a gente já vai sair do servidor, tá bom? Eu não quero raidar medar, galera. Eu não quero nem tentar fazer isso, na verdade. Até porque a base tá toda full lá, né, galera. Uma base gigantesca. Que os caras tá todo mundo online. E pra raidar medar tem que ser off, né, tropa. Eu, por a solo, não dá pra raidar off, beleza? Quer dizer, não dá pra raidar online, né? Então só que eu gosto de trocar PVP mega, galera. Gastando loot, na verdade, né? Oi, platina! E daí ele não pega o meu loot. Eu não pego o loot dele, tá, tropa. Mas no final eu vou sair. Vou dar liberação. O loot meu vai ficar pra ele aqui. Então era ali em cima da casa dele que eu roubei de alguém. Tava em cima da casa. Opa! Tomou 80, entrei na testa. E eu nem mirei na cabeça. Mirei no corpo. No coipo. Eu mirei no peito do platina. E acertei na testa. Aí você ruta. Luzou. Ai, platina, libera, libera. Não tomou. Ai, morre lá, platina. Nossa, tomou 9. Só arrancou na fundação. Amor 80, é 3 de novo. Platina, você vai morrer. Bem, devia ter ruchado o platinócio. Volta aqui, platina. Correu pra esquerda, correu pra direita. Morreu igual a bosta. Aqui não respeitou, rapaz. Ih, morreu igual a bosta. Esse platinink joga bem, galera. O problema dele é que ele tá de full ferro, né? Eu falei pra ele se ele quisesse que eu fabricava pra ele uma roupa de steel. Ele não quis, né, troca? Mas aqui ele tá trocando pro VP, galera. Mas ele tá em total desvantagem, tá, troca? Eu não tenho nem noção de falar que você tá ganhando o B, né? Porque ele tá de full ferro aí, ó. Não, arrancando muito certo, tá? Ó, 83, ó. 38. É muito apelão, galera. Eu tô de steel, totalmente de steel. E ele tá de roupa de ferro, galera. Roupa de ferro, ainda mais essa arma aqui, que ela é muito boa. Ela chega buga o jogo quando você atira. Ela é muito boa, galera, essa arma aqui. Ainda mais uma roupa de ferro. Ele veio trazer a munição pra mim, tá acabando. Mas se ele tivesse com roupa de steel igual eu, galera, com certeza ele iria me matado. Porque dá um spray aqui muito bom, troca. Tem hora que eu fiquei parado ali. Agora a gente vai trocar pro VP no aberto aqui, troca, ó. Vai, platina. Deu um tiro já pra avisar que tá começando. Pra ele começar a atirar. Ele começou. Aí libera dano, libera dano, libera dano. Fica parado, platina, fica parado. Libera dano, libera dano. Meu Deus, só tomou 55, tomou 4. 4, acertei na fundação. Platin! Recarrega, pelo amor de Deus, recarrega. Libera dano, libera dano, libera dano. Acerta um tiro, ó. Pelo amor de Deus, cara. Tomou 80, ele morreu a bota. Platina, respeito, ó. Bom, galera, mas então é isso aí. Vou mandar um salve aí pro Platinovus também. Platina Riara. Mano, não salve você pra Platinovus aqui. Então, se eu colocar pra jogar bem, tomou 89. Aí, galera, ó, 89. Foi no corpo, foi nem na cabeça. 89, bem. Tomou 89. Aí, 89 de novo morreu. Tá vendo? Dois tiros só, galera. Você só precisa acertar dois tiros. Então, é total de vantagem, tropa. Não adianta. Tava perguntando se eu tinha... Eu acho que ele tá com um tempo na cama, tropa. Eu vou dar liberação aqui agora, galera. Eu vou deixar a luz no chão pra ele pegar. Então, é isso aí, tropa. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Tamo junto, nós. Infelizmente, o Alpha chegou novamente atrasado no servidor, né? Bem, infelizmente, o drop da medalha. Mais uma vez atrasado, né? Mas, enfim, galera. Vou dar uma base pra gente nossa. Quebrar o gabinete lá de fora. O lá de dentro eu já dei permissão pra ele.